Música Eu olho pra onde? Uhum. Vite! Vite eu me amo, depoimento Maria Feitosa Take You Você é feliz com a sua aparência no seu corpo? Não Sempre algo incomoda a gente Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo O que você mudaria? Nossa, eu mudaria quase tudo Se eu pudesse entrar numa máquina Acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra Bom, eu não sou 100% feliz E se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas no meu corpo A começar, eu acho, talvez, pela careca Esse culote aqui Posso explicar por quê? Eu queria mudar bastante meu nariz Porque eu acho que tem uma voltinha aqui que eu não gosto Eu acho ele meio grande Seria só a bochecha Eu acho que é o que mais me incomoda no momento Porque eu sou modelo Da terceira idade E eu me preocupo muito com a estética Parecesse um gênio Me falasse o que você quer hoje Eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa Eu ia pedir isso Para fechar o olho e acordar com o corpo em ordem Do jeito que eu quero O que sempre me incomodou há muito tempo atrás Foi o meu cabelo Meu cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos Eu não sabia o que fazer com o meu cabelo Não, eu não tenho nenhum problema com a minha aparência Muito pelo contrário Eu sou muito bem resolvido da forma que eu sou Por incrível que pareça, eu me acho um pouco gordinha As minhas tias Aniversários Os meus amigos ficavam apertando a minha bochecha E eu fui crescendo com aquilo Cirurgicamente, eu preferia mudar um pouquinho o meu nariz Eu acho que 90% vai falar que tem alguma coisa para mudar Seja pequena, os nossos olhos Mas acho que tem Que tem alguma coisinha que vai mudar De pequena é uma grande proporção Mas acho que ninguém está feliz Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo O que você mudaria? Acho que tem asas Eu sempre quis voar Eu gostaria de respirar debaixo da água Porque eu gosto bastante de água, mar, piscina Eu gostaria de soltar raiva Voar que nem um superman Eu gostaria de ter asas Porque é uma coisa legal Que eu poderia ver o mundo inteiro Nada Eu gosto do jeito que eu sou Eu não mudaria nada Eu sou feliz Você se ama Ah, eu me amo Hoje eu me amo, sim Mudei, agora eu me aceito Eu quero deixar agora o cabelo crescer Eu não tenho nenhum problema Com o meu cabelo Com a cor da minha pele Estou feliz, estou contente Porque eu estou totalmente satisfeito Adoro meu cabelo Eu me amo Eu me aceito E eu me aprovo